Olá, pessoal! Eu sou a Eliane Rodrigues e estou aqui com vocês para mais uma vídeo-aula. Gente, hoje eu trago uma dica de quando você está trabalhando com fio de malha residual e ele tem aquela imparidade na espessura. Você trabalha com uma cor, ela tá numa espessura, você muda de cor, ela passa para outra e, de repente, a terceira cor ou a segunda que você vai trabalhar, ela afina totalmente. Então, vou mostrar para vocês nessa vídeo-aula o que eu, Eliane, faço quando acontece isso, tá? Muita gente fala para mim, fala, Eliane, eu tenho esse problema, o que eu faço? Então, é nessa vídeo-aula que vocês vão ver o que eu faço quando acontece isso, tá? Vou dar a dica aqui para vocês. Mas, antes de começar a aula e antes de mostrar a peça que eu vou trabalhar, eu vou deixar aquela dica para vocês. Não deixem de curtir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, compartilhe a vídeo-aula, gente. Isso é muito importante para ajudar a gente que é artesão, tá bom? Bom, a peça qual eu vou trabalhar, eu vou deixar aí para vocês no card, vou deixar na descrição do vídeo lá embaixo também o link das vídeo-aulas que eu tenho no canal relacionado a essas peças, tá? E vou deixar também na tela final, então não vai faltar informação. E se você tiver dúvida, você acessa o canal, clica em vídeos, né? Você já vai estar inscrito ali, clica em vídeos, que daí você vai descendo ali, você vai achando essas vídeo-aulas referente a essas peças, talvez em cor diferente, por exemplo, a bandeja vai estar em rosa, com cinza, enfim, mas é a mesma ideia. A peça que eu vou trabalhar, ó, é essa peça aqui, ó. Esse daqui é um porta-fraudas que eu fiz, ele ficou até bem grandinho, tá, gente? Ele ficou aqui, ó, na média de 30 por 16 na largura, tá? Só que a ideia é fazer um porta-fraudas, mas que depois a pessoa vai reutilizar ele, porque você vai usar para pôr fraldas. Passou o tempo, ai, não preciso mais para o neném isso daqui e tal, você pode usar como colocar shampoo, cremes, hidratantes, remedinhos, enfim. Então, a ideia que eu fiz foi essa, e o fio também, por ele ser bem grosso, ele já deixou a peça maior, porque às vezes você fala, faz com 20 pontos, faz com 15 pontos. Eu trabalho uma espessura, você trabalha em outra e a peça cresce, né? Bom, enfim, a dica vai ser essa, então. Então, eu vou entrar na aula, vou mostrar para vocês como que eu faço. Não vou fazer a peça inteira, não, tá, gente? Lembra aí, ó, vai estar aí na descrição do vídeo, vai estar no card e vai estar na tela final, para que vocês possam localizar no canal as videoaulas respectivas peças, que não são somente essa daqui. Tem cachepô com tampa, tem bandeja, no final lá eu vou mostrar. Vamos finalizar aqui, vamos fazer a dica e depois eu vou mostrar para vocês todas as peças prontas do kit, tá bom? Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, aqui eu vou trabalhar uma dica. Por quê? Eu já ensinei vários cachepôs no canal, tá? E já tem várias videoaulas aí, redondo, quadrado, tem vários formatos, certo? Kit de higiene, né, bandeja. E o que que eu quero que vocês vejam? Como que eu faço diante de uma imparidade de fio? Porque o que que acontece? Nós trabalhamos com fio residual, certo? Aqui, ó, vocês podem ver que eu trabalhei com fio azul marinho, depois passei por um off-white. O azul marinho, ele está mais fino um pouco do que esse off, mas a diferença não está tão gritante, porém, existe uma diferença. Só que quando eu peguei o meu fio azul claro, que é o que eu vou trabalhar agora, olha o que acontece, ó, tem horas que ele faz isso aqui, ó, tá? E mesmo ele tendo, às vezes, uma consistência um pouquinho maior, ele não bate com a espessura desse que está aqui. Então, como que eu costumo proceder? Eu pego, deixa eu pegar aqui meu novelo para mostrar para vocês, olha só, já estou trabalhando com ele. Eu estou com a ponta de dentro e a ponta de fora do meu novelo, tá? Então, eu trabalho com a ponta interna e externa, eu trabalho com dois fios juntos, eu pego esses dois fios aqui, ó, e vamos lá, vamos dizer que o início do meu trabalho seja aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o início do meu trabalho, vou inserir a minha agulha já, aonde eu faço o meu ponto centrado, vou pegar esses dois fios, ó, e já os dois juntinhos vou passar para cá, ó, para frente já do meu trabalho. Lembrando que aqui, ó, tem que deixar uma ponta, né, um tanto bem consistente aqui, ó, um espacinho bom para eu conduzir. Olha só, já puxei para frente, vou simplesmente pegar aqui, ó, laço os dois juntos, tá? E vou fechar. Ajeito aqui certinho o ponto, esses dois que eu deixei aqui, ó, que eu comecei o trabalho, eu vou conduzi-los de forma que eles vão ficar aqui, ó, eu insiro no meu ponto centrado, pego do outro lado, puxo aqui e já faço um novo ponto. Então, esse centrado, ele já tá ficando certinho e tá conduzindo aqui para esconder essa ponta. Ó, pode ver que já tá batendo bem a espessura de um com o outro. Existe uma outra forma que eu costumo fazer também, que eu já vou mostrar para vocês as duas formas que eu trabalho, que uma outra forma, ó, é a seguinte. Às vezes você fala, ah, Eliane, mas um fio de dentro tá muito mais grosso do que o de fora e bate, só que às vezes afina. Então, o que que você tem que fazer? Você pode também fazer da seguinte forma. Deixa eu puxar aqui que veio o fio de dentro. Olha só, você pode trabalhar conduzindo este e trabalhar somente com um, se a espessura tiver boa, tá? Ó, vou conduzindo ele, trabalho um só, só que pra mim não tá legal. Por quê? Porque ainda está diferente do que eu tenho aqui, tá? Aí eu faço aqui, ó. E aonde esse meu aqui, ó, afinar também, eu trabalho com os dois juntos. Então, eu conduzo o fino enquanto um está grosso. Quando esse também afina, eu trabalho com os dois juntos. São opções, tá? De driblar o fio que nós temos, que é o nosso fio residual. No meu caso, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou trabalhar sempre com os dois, porque realmente, na bandeja, tudo... Eu vou mostrar pra vocês agora, no final do vídeo, tudo certinho. Eu preciso que ele esteja assim, ó. Bem certinho, bem grossinho, pra dar a mesma textura que eu tenho já na bandeja e eu quero que fique estruturado aqui o meu trabalho. Então, é isso que eu queria que vocês vêssem, tá? Mostrar pra vocês essa parte. Vou mostrar a parte do acabamento também das bordas, tá? Então, olha só. A parte final, eu vou trabalhar essa carreira todinha aqui, ó, com dois fios conduzindo. É aquilo que eu falei pra vocês, ele vai afinar. Deixa eu ver se eu vou chegar na parte fina dele aqui, rápido. Não, agora não. Ainda mais um pouquinho, que eu puxei pra vocês verem. Mas a hora que chegar na parte fina, eu mostro aqui também que ele vai dar aquela afinada, né? Mas a princípio, aqui estou trabalhando com dois pra manter o mesmo padrão, tá? Que é o que eu quero, um padrão de espessura, porque senão fica aquela coisa grossa, grossa e afina, daí ele fica assim meio que puxado, meio que pra dentro. Não quero isso, quero uma coisa bem acabadinha. Vou fazer toda essa carreira aqui, vou voltar com vocês pra vocês verem como está ficando e a gente fazer junto a próxima também, o início da próxima, pra eu mostrar pra vocês, tá? Olha só, eu voltei aqui com a minha carreira de azul já toda feita, pode ver que ficou bem próximo, ficou até um pouquinho mais grosso, mas é uma necessidade, porque senão ia ficar muito fino, a diferença ia dar muito grande na borda do meu trabalho. Veja só, finalizei a carreira, é muito importante que a gente sempre vá fazendo isso aqui, ó, ajeitando as bordas a cada carreira, o trabalho do fio de malha ele é bem minucioso, tá? Você organiza, você ajeita as bordas, vai colocando tudo certinho, assim ó, pra o seu trabalho ficar certinho, tá? Esse aqui é um porta-fraudas, é o final do kit que eu tô fazendo, eu já fiz a bandeja, eu já fiz potes, né? E agora eu vou finalizar aqui esse porta-fraudas. Então, aqui, ó, eu vou puxar o meu fio conforme sempre eu faço o acabamento, tá? Eu puxo aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, nesse primeiro espaço que eu tenho, né? E puxo esses dois fios aqui pra trás, certo? Feito isso, eu tenho que ter um espaço aqui, ó, ele tem que tá sobrando aqui pra eu puxar ele novamente aqui, ó, eu vou inserir no meu V, no meu ponto centrado, e vou puxar novamente, ó, sempre importante que como eu estou com dois fios, eu tenho que vir com os dois pra frente. Bem certinho, bem firminho, viro aqui a agulha, ó, deixo ele certinho, e já começo a minha próxima carreira trabalhando, ó, centradinho. Aqui, os primeiros pontos são muito apertadinhos, né? Estão bem firmes, vamos dizer, porque é onde tem esse monte de fio que a gente passou, porque eu tô trabalhando com dois. Mas, gente, lembrando, essa dica de dois é pra quando o seu fio tá muito fino em relação a um outro. O fio residual, ele é assim, ele dá diferença, ele nem todos eles são iguais, então, acontece muito disso. É uma forma de você falar assim, ai, meu fio tá com defeito. Não, ele não está com defeito, ele é residual. Então, isso vai acontecer, tá? Detalhe, esse fio não tem tanta elasticidade, por ele estar duplo, eu tô trabalhando com bastante dificuldade, ó, ele tá bem grosso, mas ele tá deixando um trabalho maravilhoso. Eu vou dar continuidade, tá? A essa carreira aqui, vou finalizar essa e mais uma, que é o suficiente pra eu terminar o meu fio de... O tamanho da altura do meu porta-fraudas, aí eu vou voltar com vocês pra fazer a última carreira aqui da borda, tá? Então, vamos lá, vou finalizar essa e volto com vocês. Bom, pessoal, conforme eu falei pra vocês, eu ia finalizar umas duas carreiras. No final, eu fiz só mais uma, ó. Eu acho que não tem necessidade, vai ficar um tamanho bem legal pro porta-fraudas, é que eu não tinha uma noção da altura do que ia finalizar pra ver como ia fazer, como ia ficar. Bom, não tem coisa mais gostosa do que você fazer uma peça e falar, fui eu que fiz, e ver a perfeição que ela fica, né? Olha isso daqui, os detalhes, olha que coisa mais linda, você vai ajeitando, vai deixando retinho. Agora, como essa aula só consiste no detalhe dos dois fios, que é isso que eu queria passar pra vocês, eu vou finalizar a minha peça, tá? Aqui, ó, já é o último, né, eu já passei até pra cá o fio, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, ele já está aqui, e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou puxar aqui, vou dar um, fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Passando com bastante dificuldade ele pra cá, certo? Aí, feito isso, eu vou fazer o quê? Eu quero fazer aquela carreirinha de acabamento aqui, que é um caseado em volta. Como que eu vou fazer essa carreira? Eu vou escolher o meu fio aqui, qual está melhor, qual está mais grossinho, porque eu não vou fazer com dois, vou fazer com um só. Aí, eu já vi que esse daqui, ó, tá vendo, ó, ele afina, ele tá bem fino aqui, ó, dá uma disparidade muito grande. Então, deixa eu já ver qual que é ele, já vou tirar ele, ó, é esse aqui, então, aqui, ó, é esse, certo? Então, eu já vou pegar e vou cortar aqui, e vou tirar ele, e vou ficar somente com o outro, tá? Que é o outro fio que tá preso aqui. Então, feito isso, agora eu vou trabalhar aqui, ó, esse aqui eu vou puxar bem certinho, deixa ele ali, depois eu vou dar o acabamento. Esse daqui, eu já vou vir aqui, ó, já vou passar entre os meus pontos centrados, ó, já vou puxar ele pra frente. E a partir daqui, eu já vou trabalhar aqui, ó, entre os centrados, tá? Lembrando que o primeiro ponto é apertadinho, porque você passa aonde tem os acabamentos, ó. Fiz um, e agora eu vou passar a trabalhar aqui, ó, pegando esse fio de trás, puxando pra frente. Entre os pontos, o de trás, e puxo pra frente, ó, entre o ponto, tá? E é só isso daqui, ó, só esse detalhe que eu vou fazer pra ficar, meu trabalho ficar bem mais bonito, né? Que vai ficar essa bordinha aqui, ó, e eu não quero que ela seja tão grossa. Então, com apenas um fio, não vou trabalhar com dois, tá? E vou fazer a borda no meu trabalho todinho. Aí, eu vou entrar com vocês aqui de frente, eu vou mostrar pra vocês o conjunto todo que eu fiz, mostrar como ficou a peça, toda ela eu trabalhei com essa técnica de dois fios na parte azul, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, essa possibilidade. Porque muita gente tem dificuldade em trabalhar com fio de malha residual. E eu falo pra vocês, o residual é mais barato e é mais gostoso de se trabalhar. Eu amo trabalhar com fio residual, eu não tenho problema, eu não vou citar marcas aqui, porque não tem só uma marca, e eu trabalhei aqui com duas diferentes, tá? Ah, Eliane, mas ele vai dar diferença de um pro outro. Ele vai dar de novelo pra novelo. Você não consegue manter um padrão de cor, você não consegue nada, estabilidade de espessura, nada. Então, residual é isso, é um desafio, mas deixa a peça assim, maravilhosa. Vou finalizar minha peça, vou entrar de frente, mostrando pra vocês o conjunto completo, como ficou, o que que eu achei, enfim. A ideia dessa videoaula era só passar pra vocês essa dica que é muito importante de trabalhar com dois fios, tá bom? Então, vamos lá, vou finalizar aqui e volto com vocês. Então, gente, finalizamos a nossa aula. Eu mostrei pra vocês a minha dica em fazer essa peça aqui. Falei pra vocês que o tamanho dela ficou trinta por dezesseis. Trabalhei também, ó, vou deixar aí no card, vou deixar no link, vou deixar tudo certinho aí pra vocês na descrição, tá? Olha só, essa daqui é a bandeja, tá? Ela tá bem grande. Deixa eu medir o tamanho dela pra passar pra vocês aqui. Essa aula foi curta, a gente tem espaço tranquilo, ó. Ela ficou quarenta e quatro no comprimento dela aqui e na largura dela ela atingiu vinte e quatro. Então, um super tamanho. Então, eu trabalhei a bandeja, eu usei o mesmo critério quando eu trabalhei com o fio azul, que é o fio que me deu diferença de espessura muito grande. Na verdade, o azul marinho, ele já tava um pouco mais fino. Aí, o off-white, ele deu uma engrossadinha. E lá, ele chegou aqui e afinou muito. Então, eu usei essa técnica que eu passei pra vocês. Eu fiz o porta-fraudas também, que tem a videoaula no canal, tá? E também fiz a mesma técnica, tá? O potinho, que você pode fazer com ou sem a tampinha. Olha só a tampinha dele, que show! Também tem no canal a videoaula, que também eu vou deixar pra vocês aí no card. Vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula. E vou deixar também, lá no finalzinho, na tela final, pra que vocês possam ver. O potinho, ele tá em cinza com rosa. A bandeja também, eu tenho a videoaula dela de cinza com rosa. Só que daí, eles estão com fio normal. A dica, quando afina, quando engrossa, tá nessa videoaula de hoje, que a gente acabou de fazer, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixo já aquela dicazinha, né? Não deixem de curtir o vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações das próximas videoaulas. Um grande beijo e até a próxima!